Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tropa, hoje era pra mim estar trazendo esse cara sobre o Smart Gaga, o vídeo, tá? Falei ontem na live que eu ia trazer o vídeo otimizando a sensibilidade do Smart Gaga e o analógico também, né? Várias coisas aqui, ó. Várias coisas, rapaziada. Porém, mano, acabou que saiu uma versão nova do Bluestech 5 e eu preciso trazer pra atualizar vocês. Então eu resolvi trazer a versão nova do Bluestech 5 primeiro. Aí, assim que eu conseguir gravar, eu já gravo do Smart Gaga, beleza? Otimizando a sensibilidade do Smart Gaga aí na modificação. Bom, a versão que saiu nova é essa daqui. Antes que vocês falem, ah, sempre tem alguém que comenta no vídeo. Ah, é a mesma versão, tá modificando. Não é, rapaziada. É uma versão que saiu lá na India, tá? Eu peguei aqui no canal do JC, meu amigo, meu irmão, camarada. Ele me passou a versão, ele postou lá antes e tal. Inclusive deixa eu dar o like pra ele. Se já deixa o like lá, ativa o sininho que nem eu aqui, rapaziada. Dá pra dar uma força pra ele que é só conteúdo brabo. Os caras trabalham aqui, os caras que ajudam ele lá, mano, a achar as versões. Os caras são brabos demais, cê é louco. Bom, rapaziada. Seguinte, mano. Eu vou deixar pra vocês testar, tá, rapaziada? É uma versão mais nova de todas. 5.0.50.5106. É a versão mais nova de todas, tá? Inédito, não tem nenhum canal, só no do JC mesmo e no meu, por enquanto, né? Então, rapaziada, deixa o likezão. Fortalece aí a gente, tá, rapaziada, que tá trazendo conteúdo todos os dias. Gravando até de madrugada pra vocês às vezes, tá? Então, dá essa força, fechou? Bom, tá aqui a versão, né? Dex, como é que eu vou fazer pra mim baixar? Eu vou deixar o download pra vocês no comentário, tá? Vou deixar, aliás, esse aqui é meu Instagram pra... Inclusive, quem quiser seguir no Instagram lá, tropa, já segue. Já segue. Ó, deixa eu ver aqui o vídeo que eu postei ontem. Isso aqui é live, aqui, ó. Tem antes de ontem, eu acho, não sei. Bom, vai tá o download, vocês vão baixar. Aliás, deixa eu pegar um download aqui, ó. Pera lá. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Também não é aqui. Um... Deixa eu pegar um que tem é download. Aqui, ó. Rapaziada. Aí tá o download aqui, vocês vão entrar lá no site do canal, tá? Quando aparecer isso daqui, vai aparecer a thumb de hoje, né? Do novo Bullistack 5. Vão descer até lá embaixo. É... Vão abrir o vídeo aqui, ó. Pode fechar aqui, caso você quiser escutar também, é bom. Que é um tutorial de como você baixar, né, rapaziada? E o que você vai fazer? Esse, esse, tá vendo ali, ó? 10, 11... Isso aqui, quando der 17 a 20, vai liberar aqui embaixo um download aqui, certo? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bom, liberou com 22. Aí, clique em download. Vai aparecer esse anúncio pra vocês. Vocês clicam no X e fecha. Vai atualizar a página. Quando atualizar, vocês vão descer aqui e clicar nesse baixo aqui. Vai aparecer mais um anúncio. Fecha e pronto. Aqui vai estar o download do Bullistack 5 atualizado. Beleza? Legal. Aí, beleza. Vão instalar ele, tá? O meu... Eu já instalei aqui pra ficar mais fácil, né? Já baixei o Free Fire e vou estar entrando aqui pra gente configurar tudo certinho, passo a passo. E ver se aí, realmente, a versão é boa. Porque, aparentemente, que nem o JC falou, é uma versão aí que é pra ter menos que era o FPS, corrigido alguns bugs aí que estavam nas versões oficiais, né? E vamos testar aqui, né, rapaziada? Ver se tá boa mesmo, né? E é isso. Aparentemente, é muito leve. Inclusive, ela baixou mais rápido que as outras versões. Eu vou entrar na minha conta e eu já volto, fechou? Rapaziada, já voltei, tá? Já entrei aqui na minha conta, né? É... Tá baixando as roupinhas aqui e tal. Acho que eu vou deixar... Não vou baixar tudo pra não dar aquela travada insana. Não sei como é que tá o emulador, né? Vamos testar agora. Rapaziada, bom, rapaziada. A princípio, né? Tá bom. A princípio tá bom o emulador. Deixa eu arrumar aqui a Sense. Quer dizer, não vou nem mexer. Eu vou deixar padrão pra não mais ver aí. Só vou mexer. Só vou deixar zero, a geral zero, que eu gosto de jogar com zero. Só isso. Vamos arrumar aqui o HUD rapidão. E nós já vai... Ó, indico vocês. Sempre indico vocês a deixar todas essas paradas aqui, ó. Tudo lá pra cima, tropa. Tudo, tudo, tudo. Ó, tudo isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Se não usa, então deixa pra cima aqui, ó. Ó, é difícil usar. Puxa pra cima. Mas que usa o resto. Diminui só o tamanho. Beleza? Diminui só o tamanho. O analógico também. Pronto. Isso daqui não usa também. Joga pra cima. Isso daqui usa muito pouco. Joga pra cima. Acho que aqui tá legal. Deixa eu só baixar o tamanho das coisas daqui. Pro vídeo não ficar muito longo, né, rapaziada? A gente já vai testar pra ver se é bom mesmo. Sensibilidade e tal. Enfim, né? Eu deixo padrão mesmo, né? E eu deixava um pouquinho menor. A coisa. Deixa eu ver, ó. Arrumo bem. E menor. Enfim, acho que é isso, mano. Vamos testar? Deixa eu pegar essa parada aqui também e jogar pra cima que eu não uso. Isso daqui também não tem porquê. Ó, quanto menos as coisas tiver perto do analógico, melhor pra vocês. Menos bug, tá? Vocês pegam essa visão aí. Faz que nem eu tô falando aí que vai dar certo. Bora pro mapeamento, né? Ó, quando eu abrir aqui, você vai colocar aqui, vai colocar standard, tá? Se não, olha, ó. Quando você abrir aqui, ó. Vai abrir um monte de parada aqui. Coloca standard. Melhorou, né? Melhorou, legal. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos mapear tudo bonitinho aqui conforme a gente joga. Puxar aqui, tudo certinho. Opa. Legal. Puxa pra cá, pra cá, pra cá. Ó. Se você quiser colocar um negócio aqui, ó. Por exemplo, ah, quero colocar um botão não sei como. Clica nesse ponto de toque e vai arrastar ele em cima da tecla que você quer. Aí você coloca lá. Fechou? Mapeamento também, tropa. Tudo que vocês... Por exemplo, a Adex, eu não uso isso aqui. Você vai tirar, beleza? Ó, é meio complicado de tirar, mas dá pra tirar essa miséria. Pronto. Tira tudo isso aqui pra não ficar aquele bug. Insano. Deixa eu só diminuir o analógico. Vou colocar ele bem no centro aqui no meio. Aqui. Deixa eu ver aqui. O kit eu uso o quê? Aí aqui eu uso o E. Beleza. O que mais? Esse daqui eu vou tirar fora. Esse também. Aqui eu uso o F. Vou puxar esse F pra cá também. Puxar esse aqui. Puxar aqui. Aí. Space aqui. 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 Bom. Aparentemente é isso. Vamos testar aí, rapazes. Aliás. Aqui. Deixa eu... Meu aqui. Eu vou deixar padrão isso daqui. Vou deixar padrão. A aceleração do mouse mesmo. Deixa falso também. E aqui pra... O control. Pra você suspender, você coloca qualquer um. Eu uso o X mesmo, tá? Tá legal assim. Pra mim tá da hora assim. Eu vou... Vou tá testando agora. Né? E vamos saber como que... Como que ficou. Eu acho que eu não... Acho que eu não salvei, né rapazada? Acho que eu não salve. Deixa eu ver aqui. Eu não tinha salvado. Tá. Como é que salva então essa miséria? Ah tá. Legal. Beleza. Fechou. Diminui a opacidade. E vamos testar, né tropa? Vamos entrar aqui num treinamentinho rapidão. Entrar num treinamento aqui rapidão. Só pra gente saber como que tá a versão aqui, tropa. Tá bom ou se não tá. Bora aqui, bora. Pra um vídeo não ficar muito longo, né? Porque... Vídeo longo é chato de ver. Rapidão, rapidão, rapidão. Vamos ver se tá legal a versão. Dá uma arma aqui. Lembrando que tá padrão aqui, tropa. Não mexi em nada. Nem na sense X, nem Y. Vamos ver como é que tá. Vou pegar essa. Aqui eu vou pegar uma... Pipode. Não sei qual que é melhor. Qual que é melhor ser coronha ou bipode? Bom. Passando um pouquinho, mas tá legal. Aqui também muda assim. Dei um capinho. Muito capa, tropa. Movimentação pra tá gostosinho de jogar, ó. Capa também. Capa. Deixa eu entrar aqui, não, não. Vou jogar aqui pra vocês não falar. Ah, tá jogando com boot. Entra aqui. Bora ver. Aí, você complica minha vida, meu camarada. Jogando de 12. Muito capa, rapaziada. Eu curti. Ó. Muito capa, mano. Eu curti a versão, rapaziada. Vai ser minha versão oficial? Não sei. Mano, muito capa, tropa. Muito capa. Fiquem com o vídeo. Fiquem com a versão aí. Se vocês gostarem, já deixa o likezão aí. Fechou, rapaziada? E, mano, é isso, tropa. Vou ficando por aqui. Deixa eu só finalizar com um capinho aqui. Finalizar o vídeo com um capinho. Que nem o JC foi finalizar com um capa. Tomou vários. Olha, mano, mano. Tá insano, rapaziada. Cacência original, mano. Nem coloquei minha sense ainda. Será que eu jogo cacência original agora? Tropa, é isso. Fique com Deus. Tamo junto. E... E...